Uma das obrigações que me chama muita atenção é a obrigação para Emolun, ou Omolun. Não sei como se pronuncia. Omolun? É, Omolun. Me chama muita atenção, galera, essa obrigação. Para quem não sabe, Omolun é um orixá, mas vou explicar para vocês como é um pouco essa obrigação. Todos os filhos de santos estão na roda, né? Então, o padre santo começa a chamar, ou elas mesmas começam a se manifestar. Eu digo, elas quem? As almas. São almas, digamos assim, renegadas, almas que não aceitaram a morte, que andam aí pelambulando pelas ruas, campos e cidades desse imenso país. Almas que, pessoas que morreram de facada, tiro, com choque, elas vêm da mesma maneira que as pessoas morreram, tá bom? Então, se chama Riada de Almas, para Emolun. Todos os filhos de santos recebem lá as almas, caem no chão, e o pai de santo, que está incorporado com outra entidade, com uma pipoca e um azeite, eu acho, que eu não sei o que ele coloca lá, é um líquido, né? Não sei explicar exatamente o que é para vocês. Começa a reanimar os médios, né? Que estão com aquela entidade, com aquela alma. E é muito interessante, né? E vocês vão gostar dessa obrigação que teve para a Omolun. Cuidado com as almas, tá bom? Beijo! Música 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 É praça, paraíso, alvo, sem culpa nenhum Canta, guarda, calma, 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 calma Abra a força, gente, que aí vem Jesus Ele vem cansado, você lutado 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 Ele vai xabá, por Deus me vale Ele vem cansado, você lutado Ele vem横 avião, trabala Ele vem cansado still Ele vem cansado, você ditada Ele vem cansado, você lutado Ele veio tropas, eu lutado A CIDADE NO BRASIL 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 O que o povo é doido, é o mundo do mundo É um quadrado que o governo é Como o povo é doido, é o mundo Que o povo é doido, eu vou fazer doido Como o povo é doido, é o mundo do mundo Legenda por Sônia Ruberti A gente ao vazio, as meninas do mundo Que na vessel,, aeus sem fazer A gente ao reino, a gente é uma pecora Que na vessel, a gente é uma peça Que na vessel, a gente é um homem A gente ao vazio, a gente é uma peça Que na vessel, a gente é uma peça Amém. 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 Amém.